Aqui no Tonelli é barato, todos os dias! Cervejas com o Brama litrinho, só R$ 1,39. Coca-Cola, 2 litros, R$ 3,99. Delvale, 100% suco de laranja, apenas R$ 3,79. Milo da Alcatra, R$ 19,90. Linguiça Toscana na Brasa, só R$ 10,59. Coxa de frango, só R$ 4,29. Músculo bovino, R$ 14,89. Barato, todos os dias, é Tonelli! Sempre em mercados, Tonelli, tudo de bom pra você, Tonelli! Tonelli!